Cíntia Lima, advogada, vai falar conosco sobre um tema importante, alimentos gravídicos, um direito que é pouco conhecido. Cíntia, seja bem-vinda ao nosso programa Boa Noite, viu? Boa noite, fala. É um nome difícil de falar, não é? É, alimentos gravídicos. Gravídicos, o que quer dizer exatamente? Alimento gravídicos é uma verba de caráter alimentar, onde destina, o pagamento se destina às despesas adicionais do período da gestação. Quer dizer, então, aquela que é grávida, ela tem direito a uma pensão, é isso? Certo. Em que condições? Na condição de gestante, porque a mulher, quando ela está gestante, ela tem despesa adicional como assistência médica, de saúde psicológica, às vezes também, muitas vezes, alimentos especiais, parto, enxoval da criança. Então, todas essas condições oneram a vida da nova gestante, né? E o pai, muitas vezes, não está contribuindo financeiramente, nem psicologicamente, muito menos financeira. Então, a gestante tem direito de recorrer ao judiciário para requerer essa verba de alimentos. No caso dos pais, por exemplo, que estão desempregados, também tem que pagar? Também tem que pagar. Todos são iguais perante a lei, né? E todo pai tem que sustentar o seu filho menor na possibilidade que ele tem também, né? Financeira. Então, nesses casos onde o pai, o suposto pai, ele está desempregado, geralmente o juiz determina uma porcentagem como 30% do salário mínimo. 30% do salário mínimo. É sempre esse valor? É mais ou menos esse valor, dependendo da condição financeira da pessoa. Ok. Nossa, tem muitas perguntas já chegando sobre isso. Eu vou fazer daqui a pouquinho, tá bom? Olha, doutora Cíntia, tem uma pergunta aqui, que chegou, para mim eu separei aqui. Por exemplo, pessoas que querem saber sobre se é obrigatório realizar um exame do líquido amniótico para comprovar a paternidade biológica do pai, ou mesmo o exame de DNA. É necessário a comprovação jurídica para que a mãe tenha direito a esse benefício? O que que a lei fala? Fala o seguinte, que a gestante tem que provar indícios do que aquele homem indicado é o suposto pai, né? Então, não necessariamente ela vai ter que fazer um exame de DNA ou esse exame mais invasivo, que pode trazer até uma complicação para o parto, para a gestante ou até mesmo para o feto. Então, o que que a resposta é não, não há necessidade desse exame. Mas, sim, que ela demonstre, assim, indícios que aquela pessoa é o pai. Como que é demonstrado? Ela pode mostrar mensagens, vídeos, e-mail, que naquela época ela estava se relacionando com aquela pessoa. Olha, tem uma pergunta muito interessante da Marilene Vaz, aqui da Moca, em São Paulo. Ela pergunta o seguinte, ela fala, Fábio, boa noite. Na impossibilidade do pai pagar essa pensão, de quem será a obrigação de pagar? Certo. Sempre a obrigação, a responsabilidade é do pai. Mas há jurisprudência que, na falta da possibilidade do pai pagar, quem arca são os avós. São os avós? São os avós. Havendo eles a possibilidade que não vai prejudicar também o sustento deles. Mas também existem casos que os avós pagam. Então, aí no caso, como é que é considerado isso? É uma transferência de responsabilidade? É isso? São os avós paternos, não é isso? Boa pergunta. Tanto os paternos como os maternos, né? Quando chega no intuito dos avós ter que ajudar, geralmente os juízes dividem a responsabilidade, 15% do caso, para cada um, na ajuda da gestação. Quer dizer, na verdade, é uma lei para que se ajude a gestante. Não é nada que se, por exemplo, prejudique uma ou outra parte, não é isso? É exatamente uma lei que veio ajudar a gestante, mas também que ao final desse processo, esses alimentos gravídicos podem virar pensão alimentícia, automaticamente, já para o filho. Olha, muitas perguntas chegando, você pode fazer. 11-950-33-6870. A pessoa que está perguntando aqui, quais são os documentos necessários para a requisição da ação de alimentos gravídicos? Certo. Os documentos necessários são, primeiramente, um exame de gravidez positiva e também alguns documentos, pode ser documento ou então testemunha que prove que aquela pessoa, que dê indício, né? Que aquela pessoa pode ser o pai. Olha só, boa noite, Fábio, a todos do Tribuna. Uma pessoa que acho que não se identificou também. Coloquem o seu nome, tá? E as cidades onde estão falando. Por favor, pergunta para a doutora Cíntia, de quando o pai não paga a pensão, se há a questão da prisão, como acontece com a pensão alimentícia normal. Há também a prisão? Uma última pergunta. Da mesma forma como existe prisão na pensão alimentícia, também há prisão nos alimentos gravídicos. Não só a prisão, mas também existe uma procura de bens, uma penhora de bens e também de contas bancárias. E até, inclusive, já houve casos de inclusão do nome no Serasa, por exemplo. Olha que coisa. Você falou que é 30% do salário mínimo, no caso, mais ou menos o valor. Se a pessoa estiver, por exemplo, desempregada, é a mesma taxa, a mesma quantia? O que eu havia dito é que, no caso do pai, do suposto pai, não está trabalhando, está na época desempregado, geralmente os juízes habitam o valor de 30% do valor do salário mínimo. E geralmente, assim, o valor dos alimentos gravídicos vai depender muito de quais são os valores adicionais da gestante. Uma pensão, geralmente, o juiz habita 33% do salário do homem. Mas não necessariamente pode ser a mesma coisa nos alimentos gravídicos, porque existe uma suposta suposição de que aquela pessoa é o pai. Então, geralmente, pode ser menos ou pode ser um valor fixo. Supondo que a mulher esteja trabalhando, ela também tem direito? Também tem direito, porque são valores que foram adicionais aí por causa da gestação. Bom, está certo. Olha, queria agradecer muito, doutora Cíntia Lima, pela sua presença nessa noite. É um tema que eu acho que nenhuma emissora de televisão até agora trouxe, né? Porque é algo novo ou já existia? É uma lei de 2008. 2008, é. Só que pouco exercida. Pouco exercida, né? Pouco, porque as mulheres, geralmente, elas se sentem um pouco coagidas psicologicamente por elas mesmas, né? Elas se sentem um pouco humilhadas a recorrer ao judiciário por conta disso. Porque existe muito nesse aspecto, nesses fatos, uma relação amorosa casual, não pública, né? Então, ela fica um pouco temerosa, envergonhada de recorrer ao judiciário. Então, acredito que seja por isso que não é tanto divulgada ou exercida, vamos dizer assim. Tá certo. Obrigado, doutora, pela sua presença nessa noite, viu? Obrigado, doutora, pela sua presença.